Eu vou mostrar como é que se faz enxertia ali, com aquele negócio parafinado, com a enxertia virada, vamos dizer. Corta, né, aqui, racha ele, aqui, né, o cavalo. O que que vai acontecer? A gente vai pegar uma gema, né, fazer a cunha normal, né, assim e assim, né, cunha normal. Sempre fazendo o estreitinho da gema em direção à gema, aqui, né, estreito do... Agora a gente vai inverter, assim, ó. Tem que cuidar, assim, e chega até aqui, né, invertendo. Depois vai pegar e fazer aqui, assim, reto. Ó, vai tirar aqui, aqui. Vai tirar assim, e aqui a mesma coisa, né, reto, reto, assim. Então, vão ver que aqui, que aqui, né, fica estreitinho. Aqui, aqui reto e aqui reto. Sempre reto. Então, vem aqui, né, e coloca aqui no cavalo, né, aqui, ó. Podem ver, coloca no cavalo reto. Aqui vai encostar. Aqui e aqui, ó. Aqui dos dois lados. Vai encostar, porque é reto. Podem ver aqui, ó. Aqui, ó. Vai encostar dos dois lados, ó. Aqui e aqui. Os dois, porque é estreitinho, ó. Ó, é estreitinho, porque foi cortado, ó. De lado, ó. Coloca no cavalo. Aqui, ajeita. Ó, é um enxerto que não machuca nem o cavalo e nem o cavaleiro, né. Aqui o enxerto, aqui a copa, né. Então, esse enxerto vai, vai depois ser amarrado, né, amara normalmente e cobre com um saquinho. Mas é esse o enxerto, ó. Como é feita a cunha, ó. É de ladinho, ó. Estreita, assim. Ó, é um enxerto que 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 é um en